Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e vamos dar continuidade aqui no projeto né antes deixa eu só fazer um pequeno disclaimer aqui geralmente eu acabo fazendo sempre esse mesmo disclaimer em todas as séries né galera às vezes é eu só tô ignorando problemas tá eu até brinco até às vezes vou fazer como todo bom adulto e vou ignorar o problema até não ser mais possível ignorá-lo tá geralmente nas minhas bases eu faço eu corro por esse tipo de estratégia porque conforme a minha base vai tomando proporções grandes se eu for ficar indo em cada detalhezinho que está acontecendo que não deveria na base é os episódios não acontecem tá a gente não desenvolve as coisas então eu tento focar o máximo possível em um objetivo no episódio tá para depois a gente continuar essa estratégia eu adotei a sei lá há uns dois anos atrás né antigamente como é que eu fazia cada probleminha que aparecendo na tela eu já ia lá e ia tentar resolver né E aí que acontecia passava-se 20 episódios eu tava com 10 projetos em aberto né e não e não conseguia finalizar nenhum né porque sempre vai estar aparecendo um probleminha aqui outro ali tá então é por isso que às vezes parece que eu né que eu tô ignorando alguma coisa mas não parece não tá eu só tô ignorando mesmo tá que nem por exemplo vocês viram que eu tava quando eu tava mexendo aqui nessa área aqui a base é ficou com problema lá de gestão de água né eu parou de chegar água nas aqui na nas células eletrolíticas mas como eu não tinha uma boa pressão de oxigênio não afetou tanto né porque porque a base está devidamente estabilizada tá então às vezes né parece que eu não sei que tem alguma coisa errada mas eu sei tá eu só tô ignorando é claro que tem às vezes também que tem alguma coisa errada e eu não sei né E aí quando eu vou ver às vezes é tarde demais mas faz parte do jogo tá faz parte do jogo é mano é assim é gerenciamento é assim vai acontecendo você vai se virando também não é apenas é evitar os problemas também é resolvê-los né gerenciamento vamos lá vamos continuar aqui nosso projeto aqui eu vou tentar terminar isso aqui o mais rápido possível né agora que já tá praticamente tudo no esquema e falta 16 ciclos ali para o vulcão voltar ativa vamos tentar resolver isso aqui o mais rápido possível para pular com tudo para a área aqui das turbinas né porque eu tô com medo da próxima erupção desse vulcão aqui que acontece esse daqui um ciclo é eu não sei se a temperatura vai aguentar aqui talvez seja interessante eu já marcar aqui para colocar rocha ígnea para dentro de todos esses caras aqui né vamos desmarcar o uso manual colocar a priori de subir um aqui e vamos mandar para cá para dentro rocha ígnea que vai sair muito quente aqui e aqui dessa forma para ele já começar a espalhar essas rochas ígneas aqui né não foi à toa que eu fiz esses armazenadores armazenadores de cerâmica né eu expliquei para vocês que eu realmente não quero que conduza rápido essa temperatura né eu quero que ela se mantém tente manter ela o o máximo possível ali dentro né porque eu preciso de um tempo hábil para movimentar essa rocha ígnea muito quente por dentro dessa área aqui e esse cara aqui provavelmente já deve estar entrando em atividade de novo daqui meio ciclo ele entra em atividade de novo vai ajudar a dar uma resfriada nessas turbinas aqui mas com certeza não será o suficiente né porque já tá em 107 a temperatura aqui em cima aqui então vamos terminar rápido esse projeto aqui para gente dar continuidade que que falta aqui marcelo então aqui falta um resfriador aquático né que eu não sei se eu já tenho aço suficiente para fazer uma acelerar o jogo aqui eu já tenho aço suficiente para fazer ele ainda não 650 tudo bem eu vou colocar ele do lado de cá neste ponto porque porque aqui eu vou colocar um verificador certo e do lado de cá provavelmente eu vou colocar uma bateria de aço bateria inteligente claro que a gente vai controlar esse fluxo de energia uma bateria de aço deste lado aqui essa é a ideia então tudo que está na parte interna aqui vai ser ligado nesta bateria né e a gente vai trabalhar com ela alternando os sinais para que ela encha quando passado um certo de uma certa quantidade né e quando ela chegar nessa quantidade nesse limite necessário ela vai desligar vai virar uma chavinha que vai mandar essa energia excedente que está vindo lá de cima e para onde vai mandar lá para cima né para bateria a principal deixa eu ligar isso aqui acredito que eu já tenho ferro suficiente acho que isso aqui que tá é o cano lá da refinaria né não é a refinaria também eu não fiz ela de caramba ela tá feita de desconstruir ela e fazer de cerâmica né e aqui ela não tá aguentando a temperatura porque eu tenho que passar todos esses materiais aqui eles têm que ir para dentro da sala de vapor tá mas por enquanto aqui eles vão vão dando conta aqui do recado aí desmonta aí vamos fazer uma cópia e fazer ela de cerâmica desta forma aí eu ponho para fazer aço de volta do jeito que tava tudo isso aqui não tá mais fazendo nada né pode desmontar essas coisas aqui tem que ser feita de aço ok ó o tanto de ferro que eu tenho armazenado aqui ó tem 12 toneladas de ferro a 621 graus né então eles estão passando pela pelo pelo nosso giro aqui né atualmente tá tem alguns ali a 200 e poucos graus mas a ideia realmente é ir diminuindo essa temperatura né para que caia aqui nesse ponto onde o ferro tá sendo levado para fazer aço mas depois a gente pode colocar já um trilho direto para a área que onde eu vou fabricar aqui dentro né por enquanto estão tendo que carregar manualmente mas eu só colocar aqui a tarefa de aço ilimitado aí pode fabricar aço aí quando tiver material e sub 10 pode meter aço aí vamos lá vamos continuar aqui então aqui é o seguinte eu preciso de um verificador de temperatura de cano sensor térmico de cano aqui pode ser de ferro não tem problema certo porque aqui nós vamos ter o seguinte como é que esses canos aqui vão se comportar é a ideia é que não conduz a temperatura para que para cá para dentro né então vamos pegar aqui um cano radiador rocha ígnea beleza e a ideia é que ele venha por aqui ó muito bom ele vai entrar por aqui né para que a ponte não fique encostada aqui aqui embaixo no bloco adiabático eu vou puxar a ponte aqui para cima e a saída de ponte permanece a mesma sai por aqui volta por aqui e passa pela parte de dentro aqui do opa passou direto pela parte de dentro aqui dos blocos adiabáticos e retorna para cá então aqui dentro aqui os canos vão ser radiadores de alumínio que é nosso melhor material condutivo no momento e a ponte saída é de lá para cá né então é uma ponte aqui e outra aqui e faltou a ponte ali de baixo onde é dessa forma certo as duas saídas verdes tem que ficar uma de frente para outra né para que quando é o resfriador aquático desligue né a prioridade passe a ser do cano e o giro passa a ser pela ponte né por isso que elas ficam de frente uma para outra Marcelo posso colocar um bloco para frente pode você pode colocar assim um bloco para frente só que você vai ter um vácuo né de de condução né você vai ter um pequeno vácuo ali de condução só quanto mais perto você colocar uma porta verde da outra melhor vai ser o ritmo né não vai ter aquela famosa parada né a bateria já está construída vamos passar agora os trilhos né como é que eu vou fazer esse trilhos aqui vamos ver bom eu falei que ia dividir em dois né realmente eu vou dividir em dois para que seja mais rápido essa condução de temperatura aqui dentro vamos trabalhar aqui com os trilhos transportadores de alumínio que é o que eu tenho mais esse asteróide é rico em minérios né e vamos tentar deslocar o máximo que eu puder aqui por dentro né eu vou precisar de uma ponte em algum ponto aqui então vou começar puxando para o lado de cá e vamos fazer assim ó aí aqui vou fazer assim para passar por dentro ali puxa para cá para cima desce aqui vem aqui ele vai ter que retornar né esse trilho não posso esquecer que ele tem que retornar então ele tem que fazer um ciclo aqui acho que eu não posso fazer dessa forma então peraí cancela tá errado tem que fazer um círculo aqui praticamente não posso ficar fazendo esse monte de zigue-zague eu vou puxar para cá e aí ele vai ter uma ida e vai passar aqui em cima na no bico da turbina aqui né o material aí aqui talvez eu coloque a verificação ó acho que não dá para puxar até aqui não acho que tem que ser até aqui mesmo bom se eu puxar pelo lado ao contrário eu consigo colocar a verificação na parte superior se eu puxar assim ó aqui ó passando por dentro dos blocos eu consigo pôr a verificação aqui e o material sai para o lado de cá então eu consigo utilizar e talvez toda essa área aqui assim ó dessa forma e eu tenho uma ponte aqui né porque a prioridade tem que ser da ponte então retorno ficaria dá para puxar até um pouco lá mais para trás para passar por aqui o material posso passar ele por aqui e descer aqui ó é isso e aí eu tenho que ter uma ponte para fechar esse ciclo e ela vai ficar aqui neste ponto certo tem que desconectar aqui né que eu puxei daqui ó aí pronto aqui a prioridade vai ser do trilho né vai dar essa volta aqui vai vai ter uma verificação aqui inclusive vai aí o outro pedido de mod para o Mauro mas já que ele começou agora se vira Mauro a gente precisa urgentemente Mauro a gente precisa urgentemente disso desse desse outro mod que eu vou falar agora para você precisamos espelhar blueprints tá fica aí o pedido aí para o Mauro né me ajudem aí nessa solicitação Mauro espelhar blueprints por favor é vamos lá e aí aqui eu vou colocar a verificação verificação cadê 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 aqui ó verificação térmica que vai ficar nesse ponto aqui aqui nós vamos ter o interrompedor que vai ficar aqui dessa forma e aqui dessa forma e o sensor aqui também certo agora vamos passar os trilhos igual eu passei do outro lado né então o trilho ele vem daqui 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 dessa direção sobe por aqui passa por aqui entra aqui de novo e passa por aqui e vai passando por dentro dos blocos de metal quando chega aqui ele vem direto pega esquerdinha faz um giro aqui e desce direto tá fazer aqui não não dá desce direta um quando chega aqui ponte dessa forma com isso nós temos o giro garantido e a saída desse material olha e é um pouco arriscado fazer isso na verdade nem vale a pena eu ia colocar aqui né mas não vale a pena porque quando o material sair daqui ele já tá pronto para o uso já tá pronto para o uso já vai estar numa temperatura que é bem tranquilo de utilizar deixa eu ver o vulcão lá eu tô com medo de a deusica zico até quebrou tá vendo a temperatura aqui ó bateu 230 graus 236 ó jamais poderia acontecer que que eu vou ter que fazer aqui aqui agora eu preciso desmontar esses blocos aqui quanto falta para ele entrar eu preciso tá bom 15 ciclos a gente chega lá mas eu imaginei que iria acontecer porque eu ainda não estou é resfriando né aqui eu só tô realmente é jogando o calor aqui para dentro né não tá não tem nada resfriando aqui ainda e esse é o trabalho das turbinas né que é pingar essa água aqui embaixo de novo para resfriar essa área tá lá tá vendo isso aqui é um bug visual tá e aí eu tenho que sair colocando de volta isso aqui eu vou ter que travar porque aqui também esfriou tem que pôr um bloco aqui desmonta aqui isso aqui é bom que eu consigo mexer por cima tá não tem muito problema não mas 15 nesse ciclo a gente chega lá não tem problema não só queria realmente ver como é que ia ficar e ainda por enquanto eu não tenho nada deletando temperatura aqui ó só tá entrando o calor do vulcão e esse é um problema mas vamos terminar aqui a ideia aqui permanece e beleza então construindo a parte dos trilhos já tem onde a água pingar já tenho a verificação de temperatura né já tenho ali tudo colocadinho o que que eu preciso agora eu preciso da saída né E aí é onde encontra o problema agora eu preciso de saídas separadas eu preciso de saída separadas eu não posso juntar essas duas saídas porque às vezes né os pacotes quer dizer às vezes não os pacotes em trilhos eles nunca se juntam e eles nunca se unem né os pacotes então eu vou ter que dar saída por fora mesmo passando por dentro do bloco adiabático sem problema nenhum opa por aqui não passando pelo bloco adiabático a área da turbina não deve ser utilizada né não tem problema passar pelo dentro do bloco adiabático porque ele vai estar constantemente é segurando temperatura né então a gente pode fazer isso aqui ó e aqui eu ponho duas saídas uma para cada um bom por enquanto vamos fazer assim ó uma aqui e uma aqui depois a gente decide como é que vai ficar de fato isso aqui mas aqui eu tenho que abrir e ainda falta automação da energia duas saídas de transporte aqui sabe uma coisa que seria legal colocar também como a gente tem espaço aqui o verificador de pacotes né o limitador de transporte para que ele sempre permita passar pacotes somente com 20 kg né que é o máximo do trilho ele vai gastar um pouco mais de energia ele gasta plástico mas ele não tem temperatura de sobreaquecimento pensando em por aqui ó é o contrário né pensando em por aqui ó para gente configurar ele para que não fique passando aqueles pacotinhos né pequenininho às vezes acontece tá de entrar um pacote ali de algumas gramas e aí nunca consegue baixar a temperatura porque o jogo ignora esses pacotes muito pequenos e aí fica o trilho carregando à toa então a gente poderia utilizar o limitador de pacotes para fazer esse serviço aqui vamos colocar vamos colocar e agora vamos dar energia para esse sistema vamos lá fios de ferro tem bastante ferro na verdade eu tenho mais alumínio no momento né e aqui vai ser tudo ligado no mesmo sistema putz vai ficar perfeito porque eu não consigo colocar uma automação aqui ó e nesse ponto nossa vai ficar muito bom isso aqui ó e fecha o ciclo aqui conecta aqui aqui e aqui e esse conector ele vai aqui só que nesse ponto aqui ó eu vou colocar colocar esse cara aqui ó que é o cara que vai interromper esse sinal quando ele vai interromper esse sinal de geração energética e o outro vai exatamente aqui perfeito não poderia ser melhor não poderia ser melhor só que aqui agora vai ter um probleminha com automação só né eu só preciso fazer o seguinte ó quando quando a bateria vamos lá vamos fazer isso aqui quando a bateria estiver carregada ela vai mandar um sinal verdadeiro né aqui eu tenho que plugar um no outro aqui né isso aqui é ele mesmo se reseta né para liberar só com pacotes de 20 quilos e ele vai unir nos pacotes lá dentro e vamos lá a automação disso aqui ela vai ficar da seguinte forma o limite baixo liga a bateria então tecnicamente isso aqui vem para cá quando a bateria fica com o limite baixo é verdadeiro certo e quando a bateria fica com o limite alto ela inverte o sinal então acho que é isso né se não for a gente vai descobrir já já certo e vamos botar os duplicantes para trabalhar aqui aqui vocês estão ligados como é que funciona né que é sub-10 na veia como é que está a situação aqui tá eles abriram aqui hum isso aqui é ruim bom tá subindo a temperatura tá baixando qual que é o motivo dessa temperatura tá baixando o que que é que tá encostando aqui para onde essa temperatura tá fugindo tá ok estabilizou de novo tava tá preocupado aqui agora ou como é que essa temperatura tá baixando esse bloco de malha aqui tá baixando a temperatura ele constantemente mas eu acho que que não vai ter problema não é que tá muito perto aqui do magma ficar frio de novo né abaixando muito rápido ao ritmo que tá baixando isso aqui que estranho aonde essa temperatura tá sendo roubada nossa aqui tá baixando mais rápido ainda olha isso será que é esse bloco deixa eu cancelar esses dois aqui não é tem dois blocos fictícios aqui ó tem um bloco aqui um bloco aqui que não existe ó e aqui também ó aqui dentro do reaquecer de novo essa área aí eu vou ter que esperar esse vulcão entrar em erupção de novo que doideira hein aí pronto agora tira esse bloco daqui e tira esse bloco daqui isso aqui resolve o problema é são bugs visuais tá do jogo e vamos ver agora está subindo a temperatura de volta nossa mas chegou a 1.200 graus aqui ó bom agora a temperatura aqui em cima vai subir né enquanto essa daqui vai descer né para igualar essas temperaturas como aqui tem uma grande quantidade de magma acho que não vai ter problema não mas basicamente é isso aqui mas eu só preciso pôr de volta os blocos de malha aí pronto beleza vamos voltar para o projeto e continua quebrando os cabos aqui né de alumínio tá chegando a 600 graus aqui não é possível deixa eu terminar logo o projeto lá deixa eu mandar eles buscar esse ferro aqui rapidinho o vulcão ficou dormente de novo deixa eu dar espaço para eles entrarem aqui e acessarem esse ferro aqui ó que eu tô precisando desse ferro para terminar o projeto pode escavar aqui por enquanto o alumínio vai ficar disponível aqui depois a gente vai dar um caminho para ele ó a bateria já está devidamente carregada então com ela carregada tá invertido sinal eu liguei invertido esse sinal é para cá e esse sinal é para cá desconecta aqui e desconecta aqui certo isso vai fazer com que essa bateria ela só forneça energia para essa parte interna né lá tá vendo tá gastando já energia aqui dentro e aí quando ela chegar no limite baixo que é o zero atualmente tá gastando energia aqui já e na verdade esses dois aqui não é para conectar né esses caras aqui ficam desligados não preciso da automação deles desligou e aí inverte o sinal só faltou bom já inverteu na verdade né e aqui esse fio aqui é o seguinte ó eu dividi será que pode ficar aqui mesmo que pode sim não não pode ficar aqui quer dizer até pode mas eu tenho que conectar esse fio aqui ó nessa outra ponta não aqui não pode tá errado isso aqui tem que ficar um bloco para cima esse aqui desconecta aqui e esse cara aqui vai um bloco para cima ele tem que ter um caminho só aí tem que dar energia para bateria e aí quando a bateria encher ele inverte o sinal e joga energia para o sistema conecta aqui cancela aqui basicamente é isso e agora começar a jogar água aqui para dentro aí você me pergunta marcelo você não precisa colocar aí um motor de partida não uma rodinha de duplicante alguma coisa não porque é o que vai ligar esse sistema aqui é o próprio calor né do do vulcão é o vulcão que vai manter esse sistema funcionando então não preciso de nada externo então quanto mais calor tiver mais energia vai estar sendo produzido aqui vou colocar agora aqui alguns dispensadores de água que eu vou precisar de água aqui dentro eu poderia até jogar água poluída aqui mas eu corro risco de fazer areia é porque tá tão perto aqui água poluída com o risco não né eu farei areia com certeza bom a água precisa entrar no sistema para começar o giro então obrigatoriamente vou precisar de uma ponte aqui eu não gosto dessa história de jogar água água poluída no local para fazer vapor mano que a areia sempre atrapalha e ops acabou a água poluída aqui em GG água poluída quanto é que tá aqui dormente 6.1 e esse aqui tá ele já vai romper de novo ele tá soltando 15 quilos bom também tem essa água aqui embaixo aqui caramba eles não terminaram aqui a descida ai caramba tem três de altura aqui três de altura aqui ó e do outro lado como é que tá a abertura aí o tanto de água homem é água que vocês quer toma como é que tá a liberação aqui de pijamas acho que já tem um lá em cima guardado né vamos ver boa tem um pijama já a gente já pode começar a gerar os jornaizinhos né que que eu vou fazer quem é esse cara aqui é o putz Mauro é você mesmo é você mesmo Mauro se lascou eu vou criar aqui uma nova rotina vamos lá vamos criar uma nova rotina essa nova rotina ela vai ser da seguinte maneira ela vai ser dormir praticamente o tempo inteiro e a noite ali os quatro últimos na verdade eu poderia colocar aqui né os quatro primeiras horas do dia pode colocar cinco vai que eu preciso da cinco para ter o bônus né porque se eu tirar um aqui já cai para três ó tá então vai durante as cinco primeiras horas do dia vai fazer todas as atividades e vai dormir o resto do dia quem é que vai fazer isso o Mauro só que antes do Mauro fazer isso e que a gente vai fazer com ele a gente vai pagar um pijama para ele cadê o Mauro Mauro tá sem chapéu né vem pegar seu pijama Mauro bota o pijaminha aí para nós ver eu removi o mod tá aqui acompanha o duplicante o Mauro me sacaneou aqui ó colocou o pijama eu nem vi ele colocando certo e agora que que a gente vai fazer com o Mauro né o Mauro vai ter a vida né famoso pinto no lixo cadê ele aqui Maurão toma ele tá no horário dele de descanso e depois ele dorme o dia inteiro esse vagabundo para ele gerar para a gente os jornaizinhos do sono né os diários do sono jornais que vão ser colocados aqui só que eu preciso trazer para cá indo oxigênio né é esquecido esse pequeno detalhe então aqui é uma ótima oportunidade aqui para utilizar né o o o mod né do Maurão aí ó que aqui não importa qual material que vai ser utilizado o oxigênio só precisa chegar aqui né e eles vão pegando o que tiver mais próximo e aí a gente vai usar o restante do oxigênio que vem daqui dos trajes vai ir para lá material mais próximo dessa forma lá já estão fazendo de arenito nessa parte vamos ver aqui ó rocha ígnea aqui ó vamos ver tudo rocha ígnea não aqui arenito aqui rocha não aqui é arenito ainda aqui é granito tá vendo já foi trocando automático o que tá certo ele já foi já foi trazendo já para o duplicante não ir buscar material lá do outro lado do mundo mas tá construção aqui tudo certo né tudo funcionando aqui eu vou colocar aqui toda vez que chegar a 20 é certo então eu tô de chegar a 20 ele vai liberar o sinal e aí vai passar para o próximo do pacote e aqui também eu espero que funcione nunca testei dessa forma mas eu espero que funcione que aí ele toda vez que tiver 20 ele vai manter o fluxo contínuo né ficou abaixo de 20 ele vai acumular um pacote lá dentro e vai mandar só não sei se esse acúmulo de pacote se ele vai me causar algum problema e aí vamos ver vamos deixar rolar bom acho que a automação aqui já tá até feita né exatamente isso aqui nós temos a bateria aqui no momento ela está enviando um sinal verdadeiro bom né que mantém o as turbinas carregando ela tá vendo tá ligado aqui ó tá ligado e aí quando a bateria enviar o sinal vermelho vai inverter isso aqui né esse aqui vai diz não tá certo tá certo esse aqui aqui vai desconectar vai desconectar e aqui vai conectar de volta e a produção energética das turbinas vai voltar lá para bateria principal é isso é exatamente isso agora a gente só botar isso aqui para funcionar falta sete ciclos provavelmente no próximo episódio nós já vamos ver mas preciso aqui do que preciso de conduzir temperatura e preciso de água ó já tá girando aqui certo eu quero que aqui toda a faltou automação né aqui tem automação aqui não tem automação nessa área aqui tudo certo parte elétrica é exatamente isso eu quero esses dois desligados isso aqui não tem e aqui vai ser o seguinte que material que vai entrar aqui todo metal refinado sub 9 a subir aqui não importa né para os dois vai ser a mesma configuração e aqui a mesma coisa só que aqui a subir um né a menor possível aqui para que sempre a prioridade seja do carregador apesar que não importa aqui porque o carregador ele tem uma tarefa de armazenar e a tarefa desse cara aqui deixa eu só marcar aqui acho que armazenar também né é metal refinado é os dois tem a mesma tarefa que armazenar então realmente eles compartilham da mesma sub prioridade então que tiver com o número mais alto vai ir primeiro tá tira o uso manual certo todo metal refinado sem uso manual e a gente cola aqui também bom e aqui basicamente eu acredito que seja isso eu acho que não faltou nada né só falta água aqui dentro para iniciar o processo de geração de vapor então o que que eu vou colocar aqui para iniciar eu preciso pelo menos de uma placa de condução térmica duas na verdade né aqui ó que eu preciso que conduza a água temperatura da água que vai cair aqui para este bloco aqui ó esse bloco aqui ele é um bloco que ele vai carregar muita temperatura do que vai pingar em cima dele então a gente quer que essa temperatura dissipe rapidamente então um aqui e um aqui eu até poderia fazer de alumínio que a condutividade é muito melhor e eu acho que a chance aqui é quase zero de derreter né porque o alumínio ele derrete ali mais ou menos 600 e poucos graus mas vamos meter aqui de alumínio aqui e vamos continuar carregando essa temperatura aqui em volta aqui e aqui aqui e aqui e aqui a gente faz a mesma coisa né dissipar essa temperatura o mais rápido possível dentro dessa área né com as placas de condição térmica a gente consegue fazer isso eu poderia até por mais uma aqui mais uma aqui ó é para ter essa condutividade entre aspas máxima aqui dentro é uma blu print cara tá não é uma blu print barata não mas ela vai vai resolver se eu tirar esse bloco aqui colocar um aqui tirar aqui também que eu preciso jogar um líquido aqui dentro pode ser água certo e aqui deixa eu ver aqui como é que tá minha água eu não tenho nenhum excedente de água daquele lado eu tenho muita água aqui ó nesse ponto mas por levar essa água para lá só para isso mas vão carregar na mão mesmo vou carregar na mão e meter aqui uns esvaziador de garrafa logo quatro que eu coloco sub-10 eles vão trazendo de eles carregam 800 ou 200 né descarregam 200 meter aqui uma sub-10 na construção dessas torneirinha pronto as torneiras estão prontas agora eu venho até aqui ativo alto engarrafar né e mando para trazer água para cá coloca subir 10 para ser uma rápida possível e aí quatro duplicantes vão ser encarregado de automaticamente trazer aí de 200 em 200 kg vai me dar 800 kg cada vez que trouxer para cá quanto de pressão tem que ter aqui dentro Marcelo mano a realidade é que quanto mais melhor você você só não pode passar de uma tonelada na verdade não pode passar de 999 kg se você passar de 999 kg você vai bloquear a sua saída de líquido tá para quem não sabe até mostrar aqui a saída de líquido na descrição dela ela mostra ali que ela tem uma sobrepressão de 1000 kg tá então bater uma tonelada energia de gás ou de líquido aonde ela tá ela trava tá então por isso que você não pode passar o vapor aqui da quantidade massa estão trazendo de 200 em 200 kg mesmo infelizmente né porque esse é o limite que permite que o duplicante encha a garrafa para trazer se tiver uma garrafinha é acima disso né com é já no chão eles pegam tá eles pegam e eles trazem mas para encher a garrafa e só enchem de 200 em 200 e os duplicantes também tem outro detalhe eles é carregam metade do peso em líquido né do que é sólido né então se o duplicante tem uma capacidade de carga ali de 1600 ele vai carregar 800 kg de líquido ao invés de carregar 1600 kg de líquido e tome água e aqui embaixo aqui vai ter que chegar sei lá mano e se eu deixar aqui 500 kg por bloco acho que já é o suficiente já né porque Marcelo quanto mais melhor porque quanto mais temperatura de vapor você tiver aqui dentro é mais mais tempo você vai conseguir que o metal fique girando aqui dentro e você vai ter mais liberdade né para conduzir essa temperatura e também tem outro detalhe se você colocar muito mas você colocar ali perto ali de uma tonelada vai demorar muito para esse vapor aquecer e você pode ter problemas aí com a sua geração energética aqui dentro né quanto mais melhor porém tem que lembrar sempre que você precisa produzir energia para esse sistema funcionar né e aqui faltou só eu definir aqui qual que é o limite né deixou só tirar essa ponte que não precisa mais dela colocar um pouco d'água aqui na verdade a água aqui é só por só por só por um detalhe tá eu não preciso da água aqui realmente não é só para conduzir isso aqui dentro deixa eu limpar ali dentro fazer um toalete né ó o vapor já começando a se formar ó e já tem vapor já quanto tem de água aqui dentro já temos 183 kg vou encher aqui até uns 500 kg mais ou menos e fazer uma limpeza aqui ó beleza essa quantidade de água aqui é o suficiente ó 20 kg tá bom não precisa mais que isso pode desmontar isso aqui pode parar de trazer água para cá e aqui dentro já tá limpo eu não preciso de mexer mais nada aqui dentro já tem saída de água certinho tudo ok né só fechar aqui e agora vou limpar aqui essa parte que eu não preciso mais acessar se você quiser trocar aqui dentro para hidrogênio você quiser deixar no vácuo aí é mano aí é de cada um tá eu não ligo tá misturado os gases ali né para mim não tem problema só precisa de uma atmosfera né que consiga conduzir essa temperatura é entre as turbinas e o poderia até ser petróleo aqui talvez seria até melhor mas não tem problema pode isolar já essa área que aqui dentro não preciso mais entrar na área das turbinas deixa eu cancelar aqui essa sub certo quantos kg já tem aqui dentro eu acho que 400 kg tá bom vou remover aqui a característica de trazer água para cá pode parar acho que 400 kg é o suficiente pode desmontar tudo isso aqui certo faltou o fio da automação olha aí ó faltou o fiozinho da automação aqui né Marcelo que você tem que dizer quanto que você quer que saia daqui faltou construir as placas de condução vou mandar construir tudo aqui e fazer o último toalete aqui né a última limpeza aí ó todo mundo trabalhando é assim que eu gosto assim que eu gosto por isso que eu gosto da sub-10 fazendo vapor aqui dentro já hein a parte essa turbina já começar a dar um começar a dar sinal de vida já já acho que não que tá muito muito frio aqui dentro apesar dos blocos estarem numa temperatura relativamente alta e setar a temperatura aqui né eu quero que isso aqui é ligue toda vez que ficar as turbinas porque isso aqui só está resfriando as turbinas né as turbinas precisam trabalhar gelada não não precisa elas podem trabalhar no limite ali que é 99 graus 99 graus elas estão trabalhando então vou colocar aqui é o limite menos 14 né que é o 100 né menos 14 da 86 então você põe oitenta e 80 tá bom ficou acima de 80 já pode resfriar novamente com isso eu economizo energia principalmente no momento inicial né do trabalho que eu preciso encher essas baterias para que o sistema funcione depois que o sistema tiver funcionando eu posso continuar se baixando essa temperatura limite aqui ó atualmente tá girando aqui a 50 graus a água 55 graus quando as turbinas começarem a trabalhar vai comer tem uma saída bloqueada o que que é que tá bloqueando aqui ó a água mas depois voltou normal susto que eu tomei agora depois que essa água aqui virar vapor já voltou normal já certo então o sistema está devidamente pronto tá eu vou finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio a gente já começa é mostrando como isso aqui funciona né e aí já dá continuidade lá para mexer lá com a sala do vapor que lá é urgente de agora em diante passou a ser urgente né a gente se vê lá valeu falou ó o 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